Música Ei, ei, só a... ei, só a... Alô, galera, querido! Música Como assim? Música 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 E a papé é a papaya, a papaya é um給 metal A mamá tem um pouco de alすごい A mamá tem um bom dia Me bebeu uma chapaó Certo ela é umvelil Ela não chegou ao poder Agora é um velil Música 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 Música